Depois da Eneios, fazendo um vidinho aí, da cidade de Patinga, sentido Belo Horizonte. De Patinga, Belo Horizonte. De Patinga, Minas Gerais. Hoje é 22,07. É 2022. Pateria direita em 300 metros. Fico agradecido a você que está assistindo aí, fazendo essa viagem aí comigo aí. O like aí, lembrando aí, você não paga nada por ele e nem por partilhar, hein? Olha aí. Deixa eu ver se ela. Deixa eu ver se ela. Deixa você ver se ela. Vamos lá. Para nós, vamos lá. Para nós. Vamos lá. Madugadinha, agora são 5 horas e 17 minutos. Direto aí vai para o centro, não tem dia amanhece fazendo frião, não tem dia amanhece, não tem dia amanhece, não tem dia amanhece. Aqui é 381, sentindo a realidade, e esse daqui também. Aqui é o Pantão. Aqui é o Pantão. Aqui é o Pantão. Aqui é o Pantão. A estação teoviária fica à esquerda. Aqui é o Pantão. A direita aí vai ideal. Ideal. Aqui é o Pantão. 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 vocês colocam? vocês colocam? não, quando sim, fica cedo você colocou? não, pega de surpresa a esquerda é o shopping do Vale a entrada ali vocês estão na frente vocês estão lá atrás você não sabe? é o evento comercial esse evento comercial o evento comercial vende vende o outro pode entrar aqui à direita aqui ou na outra entrada lá na segunda o outro pode entrar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Meu cara é melhor Ele é melhor Ele vai dar um cheio de estufando Ele vai desfacar Ele vai desfacar Ele vai desfacar Ele é muito forte 381 sobre Timóteo 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 3,8,1 Um radar aqui Sobre o Guaraçu Passar de 50 Um radar aqui E aí Ele tem um problema aí Você está acima do limite de velocidade Eu estou vendo, ela está chegando Chegou a noite Pati, agora está saindo Uma ligadinha indo para o horizonte Ele dá um pouco de se baçar E ligar de novo Vamos ver um pouquinho Vamos ver um pouquinho Vamos ver um pouquinho Vamos ver um pouquinho Faz muita zoeira né Com certeza vai passar Ele vai deixar Tem um pouquinho quente Tem um pouquinho quente né Tem um pouquinho quente né Tem um pouquinho quente Foi não Foi não, foi demais O quente ele passa esquenta aqui O quente ele passa esquenta aqui É um pouquinho quente Tem um pouquinho, ainda tem um pouquinho Que loucura Tem um pouquinho de novo Não tem um pouquinho de novo É um pouquinho de novo Tem um pouco queira A gente tem um pouco de novo A CIDADE NO BRASIL 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 é melhor não ir porque não, mas aqui eu tô achando que só vai a outra já por isso que a pessoa já passa e já conhece a gente vai estar lá com a gente aqui passam a gente lá aqui passam a gente lá é só que a gente vai ficar no lugar é só que a gente vai ficar no lugar o barulho do pneu pedrinha que não entra no pneu ela faz barulho dá a impressão que não faz o pneu furado aqui está certo aqui está tudo claro ele começou a clarear assim mas já está vendo as montanhas de minas aqui está aqui está aqui está aqui está então aí mas O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 A hora marcada A pressa é inimigo Do Negócio do meu espalho Sai mais cedo Sai mais cedo Para evitar a correria Demais Depois ele quer passar Agora anda Agora A faixa contínua Não pode Ultrapassar Ele está bem seguro Mesmo A maioria do pessoal Está indo Na curva Quando a pessoa Não dá lugar bom Até entrar Vem o outro carro Aí acontece Acidente Ele é um O carro parou, e você pegou o fogo? que a gente deu, deu outra vez, deu uma seta, deu um fiscaleto mais antes lá, deu uma pano nele mesmo, ele apagou, né? ele tá dando desida, encosta aí, ó é ruim que você vai entrar na estrada sem cada problema é esse mesmo aí, daqui que continuou, entendeu? foi, ligou pro escaleta e foi, pegou e aí, tá, tá Vamos lá. 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 A barra do carro, fica quente Aqui está uma mesura A barra do carro É uma parada de ventas A barra do carro é muito bom A barra do carro é muito bom O que é o Brasil? Não é? Mas você vai ficar muito bem Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é. Não é? É! Esse é o Brasil Não é? O Brasil E o Brasil Eu tenho que ver Tá? Quem quer andar mais anda na outra Um pedacinho aí, parou Eles não arrumam você de uma vez, porque eles tem que ter dinheiro pra você pegar Se eles acabarem de uma vez, vai ficar sem serviço, sem dinheiro caindo por você Passando no Túlio Ainda é sobre Antônio Dias Esse tempo você não passa aqui nada Não Não, não vê se pegou Não é nesse aqui não, é no outro Não, não vê se pegou O que tem? O que vamos? Vou levar o carro O que se faz? O que você quer ficar? Você sai do que tem, não sei É que fica bem errada porque você vai sair na curva, enfim Ok. Nas placas e no chão. Para evitar pular quebra-bola. Você buscar mais a placa do que o outro. Quebra-bola no chão. Porque no chão você está pago. Apagado ali. Tem um na frente aqui. Ele avisou. Está vendo? Ele ali. Está vendo? Você sai dele e o outro na frente ali. Aqui esse cara foi cortado. E tem outro. Esse outro aqui não foi coisa não. Está vendo? É esse aqui que não é parte um pouquinho correndo nele aqui a vez. É na curva. É na curva. É na curva. Amém. Você tem um anacinho para mim? Sim. Melhor. Tem um anacinho para mim. Tem um anacinho. Passado... Tem um anacinho para mim. Tem um anacinho para mim. Tem um anacinho para mim. Está no campo para dar passagem mesmo Esse aí é um bom motorista Só na tranquilidade Esse carrinho, não sei se ele é bom, ele é bom para a roça Está no chão, hein? Um pouquinho mais alto Está ruim mesmo, cheio de barreira Tem que ser 4x4 Muita subida, né? Você cortou também por baixo da montanha Você corta quase por baixo da montanha, certo? É, não é nada, é igual a fulminha, ele vai entrando É, olha lá Ele vai de pedra Se eles cortaram, é mais de pedra aí, hein? Aqui, além de quebrar a mola que tem ali, hein? Lá que sai tem outro Agora, olha Nossa, será que filão lá atrás E está É mesmo Aquela hora tinha dado uns passos, né? Não tinha ninguém E agora Deu um filão lá atrás Esse aqui está? É, esse aqui está até um trecho Olha, esse carro está meio devagar Está virando, está no curvinho Está meio comendo, né? É, isso mesmo, porque está com medo Olha Aqui está bem estreito Ai, da rua lá Isso tem um esconde que vem, tá? É, da E aí, dá um cachorro É, 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 dá um cachorro Ah, desse aqui não acabou ainda É, dá um cachorro É, dá um cachorro Essa parte é terra, né? Mas a maioria É, pelo jeito que ele ficou Aqui foi muita pedra Se não vira pedra É, sempre fui na pedra Ah, talvez não Olha ele Olha ele Você pode ficar aí, esquece Não, isso aí não Parece um braço, parece um ombro, né, na cabeça Parece um braço, parece um ombro, né, na cabeça Um braço E longe, você vê que é um Se você pegar essas placonas É, é isso mesmo, olha lá Tem de concreto Em cem metros Faça uma curva leve à direita Na BR-381 Aqui foi passando Mais um trecho com obra Em cinquenta metros Faça uma curva leve à direita Tá muito bem descrito Vou passar direto aqui Exato Dirija por vinte e sete quilômetros Novo cálculo da rota Você chegará ao seu destino a 0920 Cadê o pau É, não molhou, viu É, cadê o... Estourou um negócio ali Bateu o olho todo É, ué Não sei se bateu em algum lugar Furou o cart Estourou, ué É, a rua tem que tomar com o olho Não sei se não Não sei se, mas Não sei se, mas não sei se Não sei se não Tenho que ter uma curva... Ela tem uma curva... Que legal A carreta é cortando Agora dá pra sair A carreta é corta é que a parte tá tentando trocar mesmo tá depois trocou nossa melhorou ela tava assim fininha, ela tava assim na oa na oa, mas ela tava fininha né a gente com ferro, com ferro aí já E aí e aí e a Se a gente sai do engarrafamento é bom demais Quando é que o engarrafamento você tem que parar? É para o sol Sol quinto com a caminha Fica com o corpo Fica louro Aí a menina parou assim Comi uma comida à unha aí É isso que eu passei a quentinha Eu não vi esse galhão a gente sumiu daí Uma farinha no feijão Um negócio de feijão Nós parávamos ali Era depois Acho que agora não está muito longe do outro Meu coitado dentro está longe É É Mais ou menos 7 horas A gente está lá 6h26 E fica mais ou menos na metade do caminho Daqui para lá e de lá para cá Ele não veio Antes eu achava que ele era uma hora Um pouco né Na faixa de dois horas É 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 Outra vez deu uma coisa, tem que passar mal, o estado de rosto, que é ruim, nossa lá com crainhada, aqueles lombinhos que se faz para a água descer, que tem que fazer, para quem passar mal, até eu que não passo mal, quando eu paro aquele lombinho ali, meu estômio dá uma, eu sinto a diferença, quando eu paro aqueles lombinhos da rosta, o asfalto é outra coisa, assim, vai. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, no lugar ainda tem o narcal, tem que ter uma fileira subindo. Quando tem a ação, o lugar fica um pouco mais frio. Sobre nova era, 381. Agora na praia. Agora na praia. Agora na praia. As cor de manhãzinha, de madrugada, né? Era assim porra que nós saímos, né? Era certão, tava escurão. Mas quem tentava uma aferração, tinha lugar, meu filho, você não via nada. Nós tampou tudo de cima, ó. Tinha que andar devagarzinho. Tinha que andar devagarzinho. Não tava vendo nada na frente. É aqui o deslizamento, ó. O trecho. O que ela cedeu? O que ela cedeu? O que ela cedeu? O que ela cedeu? Deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí. Ele ali tem uma coisa dele. É, sabe que tá pintando todos? Ou só isso aí? Deixa só isso aí. É, não. Acorda não, ele passa. Eu entrei assim atrás. Aí a pessoa vem. As fotos novas. É? Hum, deixa eu ver. Daqui uns dias. Como a pessoa vai voltar aqui? É, aí né? Coitado dele. Mas esses dias a gente deve ter coisa aí, né? Não sei se tem vestido lá ainda. Mas costuma demorar ainda. A estrada é ruim. Aí a gente vai deixar isso aqui. Ruim de lado aqui. Que demora. A estrada é ruim. Hum. Tem só as fotos assim daqui lá. Antigamente, né? A estrada era ruim. Mais v as fotos. Quê que é isso aí? Os meus caros... É poeira ainda, na frente, poeirando. A gente tem o final aqui, agarra. Falta a boca. A pressa mesmo dá para liberar ela. É. Vocês são mesmo. A pressa liberar ela aí. Nossa, tá vendo? Deixa eu ver para sair. Deixa eu ver. 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 22.07.2022. Passando sobre Nova Era. Você está assinando a gente. Deixa eu ver. Os caras. Beleza. Obrigado. Muito bom. Está orientando. Descidinha ali. Descidinha ali. Descidinha ali. Descidinha. Aquela piratinha. Descidinha ali. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E BASOU OLE TAMBÉM SERÁ QUE ALGUM OUTRO SOLTOU ELE NA ROGUE TÁ BASTANDO? NÃO 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 SOLTOU UM NEGÓCIO LIMO A CIDADE NO BRASIL A PATEGIA aj� A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é melhor E aí Não anda mais Não Muito não E aí A pessoa vai passar aqui E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai precisar de uma sonda, mas agora vamos lá, tá me lembrando de forma de mãe que vocês andam assim, ó, cansando, que vem altão, né? Alto e pesado. E aí, ó, tem um problema aí, ó. É, oitenta. Tô achando só porque dá problema a noite fica. Isso aqui é caro. Isso é pedrinha que só de carro e bate mesmo para a brisa? Acho que é só um. Isso aqui é a ação aí. É, oitenta. Só que você vai lutar. Não, 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 não sai por aí. Tá?! E aí O que é isso? é um veículo longo é mais pequeno não, ele é largo ele ia ser um daqueles que estava lá aqui estava tipo parecido com um robô agora sim agora sim é dele mesmo é é hum é 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha a vista ali, você olha lá, você vê a cidade toda. Eu não me lembro dessa cidade aqui, tem um radar, tá? Esse aqui não tinha o flechinho igual que é o outro GPS não, que tava não, olha. Olha a canção dele, eu não sei a que foi lá, olha lá, olha lá, olha lá. Será que é assim, velho? Quem passa na estrada Direto já vai marcando É um lugar que tem os radars Aqui de São Gonçalo Ele é atrás da rua Ele passou pra cá Ele passou pra cá Tava noite O outro é tiro Ele tá com por avisar o radar Ele não tá avisando o radar não Tô fazendo Tô tá aí O outro é tiro Esse aqui é o multimídio do carro Já perde o multimídio Tchau, Tchau, Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 olha lá na curva só desço para guardar aí mesmo o juiz dele não tem juiz não oi 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Para passar a focinha para o canal aí. Compartilhar também, né? Compartir pelo menos com uma pessoa aí. É um frigo agradecido. E aí 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 Para lá na frente, lá é melhor, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Senta, vai lá na lixão, vai lá na lixão Apoio o braço aqui Apoio o braço Apoio o braço Apoio o braço São Gonçalo do Brinho São Gonçalo Vamos levar Olha essas praquinhas de paredes aí O outro é com essa frena Santa Bárbara A esquerda É não, é isso mesmo A Bárbara eu não sei se é esquerda Não sei se é por aqui, é isso mesmo Não sei se é por aqui, é isso mesmo Você está aqui Não sei se é esquerda Você tem que falar Vai ver Tempo 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 Estendação Estão na cor Pode ser assim que estamos aí O que é isso aqui? É, ele tá meio escondido, não tá? Pois é, oi Ele tá bem na viradinha É, tá bem na... A pessoa do ar não presta atenção Não é uma lixo Não, não sei Dá impressão que não é Dá impressão que não é nada mais nada de sida, não Dá impressão que não é nada de sida Não, não sei Não, não sei Não sei Não sei Não sei Vamos lá. Vamos lá. Não tinha o... Não tinha, não tinha. O fato da infidelização está naquele topo lá. Você tirou ele, não? Tirou... Tirou? Tirou. 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 Hoje está um tempinho manuprado 7 horas e 22 minutos Sobre São Gonçalo Reabaixo 381 Sobre São Gonçalo 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 Bom demais, né? Chegou cedo, né? Chegou cedo, hein? Olha, assim, é bom, né? Eu levantei 4 horas da manhã É madrugada, né? 4 horas da escurão Sol 80 Chuva 60 A velocidade dele Tem som, né? Tem som, né? Tem som! O que é isso? O que é isso? O que eu tenho que andar mais do lado da faixa branca? O que eu tenho que andar? O que eu tenho que andar mais do lado da faixa branca? O que eu tenho que andar cortando aqui? Tem a andar mais colada não Tem a andar mais agarrada nas faixas amarelas Aí tem que andar mais na faixa branca O lado da faixa branca, lá direito O caminhonete vem cortando o outro E pôr um pedaço da faixa amarela E pôr um pedaço da pista do lado de cá, né? O meu dia realmente é devagar mesmo R$60,00 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 Isso é sete. É só. Vamos lá. Vamos lá. É, mas esse tá bonitinho, tá limpinho Tá limpinho, tá limpinho Tá limpinho Tá limpinho Esse acidente, que carro violência vai ter Perdeu a direção Tá limpinho 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 Tico Tá limpinho Tico Justiça Tico 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 E agora a gente já passou da lavagem, então não tapa buraco, né? E agora a gente já passou da lavagem, então vamos lá. E agora a gente já passou da lavagem. E agora a gente já passou da lavagem, então vamos lá. E aí 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 E aí